Aceita, Mãe Soberana, os cantos simples e breves Das terras paraibanas, recelsa a Virgem das Neves Da Tua proteção e o fano, recebe, ó Mãe Divina Do povo paraibano, o coração filial Aceita, Mãe Soberana, os cantos simples e breves Das terras paraibanas, recelsa a Virgem das Neves Da Meve a sublime alfura, que desce o esqueli no monte Não tem senhora a cantura, que cerca a Tua regia fronde Aceita, Mãe Soberana, os cantos simples e breves Das terras paraibanas, recelsa a Virgem das Neves Amém.